Eu vim aqui pra lhe ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo empacou na ladeira, eu vim pra lhe ver, mas não vou Eu vim aqui pra lhe ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo empacou na ladeira, eu vim pra lhe ver, mas não vou Eu vim aqui pra lhe ver, pra saber da sua saúde Meu cavalo e banco na ladeira, eu vim pra limper, mas não vou Eu vim aqui pra limper, pra saber da sua saúde Meu cavalo e banco na ladeira, eu vim pra limper, mas não vou Eu vim aqui pra limper, pra saber da sua saúde Meu cavalo e banco na ladeira, eu vim pra limper, mas não vou Eu era meu irmão 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 Eu era meu irmão